Atenção ao Loares, 10 segundos para a matéria. Na sede da emissora, na redação, nos estúdios, nas ilhas de edição e nas ruas. Há 30 anos, a Record TV Goiás mantém equipes mobilizadas, acompanhando os principais fatos do Estado. Debaixo de sol forte ou de chuva. As equipes não param, afinal, o telespectador precisa estar bem informado. Foi assim com o caso Lázaro Barbosa de Souza, uma das mais longas e cansativas coberturas feitas pelas equipes da Record TV Goiás. A caçada ao criminoso foi em junho e mobilizou mais de 200 policiais de Goiás e do Distrito Federal. Por 20 dias, as atenções do Brasil se voltaram para essa região de Cocauzinho de Goiás, onde o criminoso se escondeu até ser morto em troca de tiros com a polícia em Águas Lindas de Goiás. Para manter o telespectador bem informado, nossas equipes entraram no meio do mato. Acompanharam a caçada policial, percorreram estradas de terra e ficaram de prontidão aguardando o desfecho da operação, realizada entre Cocauzinho e o Distrito Federal. O repórter Douglas Branquinho e o cinegrafista Douglas Felipe participaram da cobertura. Foram dias difíceis, porém desafiadores, para manter o telespectador da Record TV por dentro de tudo o que acontecia durante a operação policial. Eu vi que era uma situação meio perigosa. Era um homem que já tinha, nos dias anteriores, disparado contra guarnições policiais. Ele estava armado, então eu já passei aqui no almoxarifado e levei os coletes à prova de bala. Os coletes balísticos que a gente tem aqui. E aí, que inclusive são equipamentos para esse tipo de situação. Quando eu cheguei lá, o pessoal ficou meio que impressionado com aquilo ali. E a partir daquele dia, outras equipes, inclusive de todo o Brasil, de outras emissoras, de várias localidades do Brasil, também passaram a enviar repórteres com colete balístico. Dentro do carro, atrás de viatura o tempo todo, desce e vai atrás. Polícia andando para um lado e para o outro, o pessoal passando com o cão farejador o tempo todo. Era uma cena de filme mesmo. Até pouco tempo, uma cobertura ao vivo como essa, e nossas equipes acompanharam por 20 dias, em Cocauzinho de Goiás, a caçada Lázaro Barbosa, era praticamente impossível. Isso porque as transmissões tinham que ser feitas com unidades móveis como essa aqui, que exige muitos equipamentos e vários profissionais, como operadores de vídeos, operador de áudio e vários técnicos. A Record TV Goiás tem acompanhado com muita agilidade a evolução da tecnologia. Tanto que as transmissões que exigiam unidades móveis como essa, hoje, podem ser feitas com equipamento como esse aqui. O Carlos Magno, que é chefe da engenharia, vai contar para a gente, inclusive, como esse equipamento foi utilizado nessa cobertura de Cocauzinho de Goiás. Carlos, então tudo que se fazia com um caminhão, com uma grande estrutura, foi possível fazer com uma mochila dessa? Sim, se passou com um equipamento desse tamanho, substituir um caminhão dessa unidade. Nossas equipes, quando estavam no meio do mato, junto com os policiais lá em Cocauzinho, utilizavam um equipamento desse? Isso. Que pesa o quê? Três quilos. Acopla a câmera aqui? Sim. E você ainda consegue, por esse equipamento, ouvir o que está no ar por aqui e as informações da pessoa que está te coordenando lá. Foi graças à facilidade de locomoção e equipamentos modernos que as equipes da Record TV Goiás conseguiram mostrar cada detalhe da caçada a Lázaro Barbosa em Cocauzinho de Goiás. Uma outra cobertura que marcou esses 30 anos de história foi a rebelião no antigo Sepaigo, em Aparecida de Goiânia, em 1996. A Record TV Goiás estava no ar há apenas quatro anos, quando Leonardo Pareja também chamou a atenção do Brasil, ao ganhar as manchetes de jornais e ir parar na capa de revista. Exibicionista, Leonardo Pareja se envolveu com o crime ainda na adolescência. Em outubro de 1995, durante um assalto no interior da Bahia, Pareja rendeu uma adolescente e, na fuga, protagonizou cenas dignas de cinema. Da Bahia, ele voltou para Goiás. Hoje, a empresária do ramo de seguros, a jornalista Lourdes Coelho, participou da cobertura da caçada a Leonardo Pareja. Ela mostrou a igreja invadida pelo criminoso em Aparecida de Goiânia, durante a fuga. O pastor que ministrava o culto não quis gravar entrevista, mas garantiu que Leonardo foi baleado e conseguiu fugir por essa porta numa fuga espetacular. No ano seguinte, em 96, Pareja e outros 43 presos renderam coronéis da PM, delegados da Polícia Civil, promotores de justiça, juízes, integrantes da OAB e até o então presidente do Tribunal de Justiça de Goiás. Lourdes Coelho fazia reportagens e também apresentava um dos telejornais. A Record TV Goiás acompanhou a rebelião desde o início. A comissão especial designada pelo governo conversou com os detentos durante todo o dia. No início da tarde, o clima era de muita expectativa. No terceiro dia de rebelião, a situação é de impasse aqui em Aparecida de Goiânia. Os 450 presos transferidos para a ala feminina continuam denunciando as más condições de carceragem e ameaçam rebelar-se. Foram seis dias de longas negociações. Libertação de reféns e, finalmente, a fuga dos presos em comboio, levando armas, dinheiro, munições e reféns, como o desembargador Homero Sabino de Freitas, na época, presidente do Tribunal de Justiça de Goiás. Com o fim da rebelião, a equipe da Record TV Goiás entrou nas celas, onde as autoridades ficaram em poder dos criminosos. Essa é a ala de segurança máxima onde ficaram os reféns. Nessa sala de número 9, ficou o secretário de segurança pública, Antônio Lourenço. Aqui, os presos colocaram um botijão de gás e qualquer tentativa da polícia de invadir o presídio, eles explodiriam toda a ala. Preso logo após a fuga, Pareja foi morto meses depois dentro do presídio. Lourdes Coelho trabalhou na emissora por 15 anos. Entrou antes mesmo do Canal 4 ser adquirido pelo Grupo Record. Lurdinha, como era chamada, foi uma das mais conhecidas repórteres da emissora. Eu comecei na produção do Goiânia Urgente, fiquei pouco tempo e logo fui para a reportagem. A gente fazia até quatro matérias, até por volta do meio-dia, quando começava o Goiânia Urgente, que na época era lá, o estúdio era no Morro do Mendanha. Então, fazer o Goiânia Urgente era muito intenso. A gente fazia matérias policiais, plantão de bairro, os apelos e até política. E era uma correria danada e a gente dava conta. Cada detalhe do sequestro de Wellington Camargo também foi acompanhado pelas equipes da Record TV Goiás. Sequestrado, em dezembro de 98, o irmão da dupla Zezé de Camargo e Luciano passou quase 100 dias em poder dos sequestradores. Cadeirante, ele teve parte da orelha cortada para pressionar as negociações e só foi libertado depois que a família pagou o resgate de 300 mil dólares. Mesmo sem os equipamentos modernos utilizados hoje, a Record TV Goiás também acompanhou no Réveillon de 2002 a destruição provocada pela enchente do Rio Vermelho, que destruiu boa parte dos casarões históricos da cidade de Goiás. E olha só quem estava lá mostrando os estragos. Essa foi a região da cidade mais atingida pela enchente. Para os prédios comerciais estão desabando, outros foram totalmente destruídos. Aqui, ao longo dessa avenida, os comerciantes estão tentando diminuir o prejuízo, recuperando alguns objetos. Ainda na cidade de Goiás, acompanhamos a visita do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que na companhia de outras autoridades viu de perto os estragos provocados pela enchente. A antiga capital do estado teve vários monumentos e prédios públicos destruídos pela força das águas do Rio Vermelho. Oloares Ferreira! Fernando Henrique sobrevoou a cidade e viu os estragos. O presidente esteve na casa onde viveu a poetisa Cora Coralina. Percorreu algumas ruas e visitou o centenário Teatro São Joaquim, que foi inundado pela enchente. Mostramos garimpo de esmeraldas a mais de 200 metros de profundidade. Acompanhamos, em 2002, a implantação do serviço de mototáxi na capital. Para participar da licitação, os mototaxistas terão que apresentar documentos pessoais, provar que moram em Goiânia e estar em dia com os impostos municipal, estadual e federal. A prioridade é para quem tem mais experiência, a moto mais nova e for habilitado há mais tempo. Quem tiver passagem pela polícia ou for condenado pela justiça há menos de 5 anos, está fora da concorrência. Um outro caso que a Record TV Goiás acompanhou de perto nesses 30 anos foi o de Pedrinho, sequestrado numa maternidade de Brasília por Vilma Martins. Pedrinho foi criado em Goiânia como se fosse biológico de Vilma. A verdade só foi descoberta em 2002 com o exame de DNA. Vilma Martins teve a prisão decretada pela justiça e fugiu durante vários dias. A caçada a Vilma foi acompanhada pela Record TV Goiás. Os agentes chegaram até essa casa no Parque Amazônia. O imóvel teria sido alugado há um mês por Ana Machado Borges, considerada uma das melhores amigas de Vilma. E a empresária pode estar lá dentro. Vilma Martins driblou a polícia durante 10 dias, até que foi presa na casa de uma amiga. A chegada de Vilma a Deiki. Olha a confusão aí. Vilma Martins foi condenada a quase 20 anos de prisão pela subtração e registro falso de Pedrinho e pelo rapto de aparecida Fernanda Ribeiro da Silva. Em 2005, ela foi para o regime semiaberto. Em 2008, para o aberto. A pena já foi paga à justiça. Acompanhamos também a prisão de Mohamed Dali Carvalho dos Santos em 2008. Ele confessou ter matado a estudante inglesa Cara Burke, de 17 anos, no apartamento em Goiânia. O crime foi noticiado em vários países. A adolescente foi morta a facadas, esquartejada e partes do corpo da jovem foram jogadas no rio Meia-Ponte em Goiânia e em um ribeirão entre a capital e Leopoldo de Bulhões. Condenado a mais de 20 anos de prisão, Mohamed morreu em 2016 na penitenciária de Aparecida de Goiânia, supostamente por overdose. A Record TV Goiás também acompanhou, em 2014, passo a passo, a caçada ao serial killer Tiago Henrique Rocha. Ele já foi condenado a quase 700 anos de prisão por mais de 30 assassinatos de mulheres e assaltos a casalotéricas. Tiago, que trabalhava como vigilante, foi preso em outubro de 2014. Os crimes foram praticados por ele entre 2013 e 2014. A sequência de crimes deixou a população de Goiânia assustada. A primeira entrevista concedida pelo serial killer logo após a prisão foi para a Record TV Goiás. Foram várias horas de conversa e assim, e muito frio, muito frio, aquilo surpreende. E havia aquela dificuldade desde o começo que se dizia que ele tem... Ele não gosta de mulher. Não gosta, ele tem uma aversão à mulher. Então existia essa preocupação da nossa parte, né? Eu vou conseguir entrar, ele vai conversar comigo, ele não vai falar. E... Vamos ver como é que foi a sua negociação, o momento em que a Fernanda negociou essa entrevista com o Tiago. Olha aí. Também em 2008, acompanhamos a história de Lucélia Rodrigues da Silva, na época com 12 anos. A menina foi encontrada amarrada e amordaçada na casa da empresária Silvia Calabrese, onde era torturada e chegou a ter as unhas arrancadas e a língua cortada. Silvia Calabrese foi condenada a quase 15 anos de prisão por tortura. Hoje missionária, Lucélia diz que superou os traumas, se casou e tem dois filhos. Com 15 anos de idade, qualquer pessoa que me perguntasse, Lucélia, qual é o seu sonho? Eu falava, meu sonho é casar, casar, ser mãe, ter uma família, dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. E vem cá, você também é mãe. E Deus me deu o Miguel no ano de 2016 e no ano de 2018 ele me deu o Matheus. Em maio de 2012, uma tragédia chocou os goianos. Um helicóptero da Polícia Civil caiu nessa área rural, no município de Piranhas, matando cinco delegados da Polícia Civil, dois peritos, além de um homem acusado de matar sete pessoas. Chacina que aconteceu em Doverlândia. Os policiais estavam levando a Aparecido de Sousa Alves para fazer a reconstituição da chacina quando o helicóptero caiu. A investigação concluiu que houve uma falha no motor. A aeronave estava sem manutenção e o peso era superior ao permitido para o voo. Chefe de Engenharia da Record TV Goiás, Carlos Magno lembra que a cobertura ao vivo do local onde o helicóptero caiu exigiu esforço redobrado da equipe técnica. As equipes de reportagens mandavam as imagens do local da queda para a unidade móvel usada na transmissão que teve que ficar estacionada numa fazenda próxima. Apesar das dificuldades técnicas, os telespectadores acompanharam todo o trabalho de perícia e investigação do local. No lugar que estava a notícia em si, não tinha um assinal de celular que nos atendesse, muito menos o Wi-Fi. Então foi levado o caminhão até uma área próxima e de lá se vinha com a notícia até o caminhão poder chegar até a gente. Então, na verdade, o caminhão não chegava no local do fato, né? Nem o caminhão e nem a mochila, nesse caso. Porque como ela depende do sinal do celular, sabe que no meio das fazendas, o sinal do celular não é a mesma qualidade que tem dentro de uma cidade. Então a equipe tinha que ir para a fazenda onde estava o caminhão? Onde estava o caminhão, para poder chegar a notícia até aqui. A morte precoce do cantor Cristiano Araújo em 2015 também comoveu o Brasil. Os detalhes do acidente, a confirmação da morte do cantor, o velório e enterro, tudo foi acompanhado por nossas equipes. A apresentadora do Goiás no Ar, Manuela Queiroz, trabalhava na Record São Paulo, quando o Cristiano Araújo e a namorada, Alana Moraes, morreram no acidente. Como a ela, dará notícia no Fala Brasil. Foi muito difícil, Luários. Eu tinha entrevistado o Cristiano Araújo, eu conhecia o Cristiano Araújo de alguns ambientes aqui, né? A gente tinha amigos em comum. Então dar aquela notícia, eu me lembro que quando eu cheguei na Record em São Paulo, eu já sabia da morte dele. A gente já tinha confirmação por pessoas conhecidas aqui, amigos em comum. Só que a gente não podia dar oficialmente ainda, porque a gente tem que esperar sempre aquela nota oficial dos hospitais, enfim, da família. E quando a gente anunciou a morte, eu me lembro que eu me engasguei. A Roberta Pisa estava comigo na bancada e ela me ajudou a segurar. É uma boação arrepia só de lembrar, porque é isso que eu estou falando. A gente se envolve, né? Como era algo que tinha vindo do meu estado, uma pessoa que a gente tinha um carinho muito grande, que a gente viu o crescimento, a gente sabia de toda a dedicação dele, do pai e tudo. Então aquilo ali também me comoveu bastante. Para fazer a informação chegar até o telespectador, centenas de profissionais se desdobraram nos bastidores. Foi assim nos últimos 30 anos. Nos bastidores ou na frente das câmeras, nossas equipes dão medem esforços para manter o telespectador bem informado. Acima de tudo, né? A gente dar voz à população. O que a gente precisa, acima de tudo, entender que o nosso papel aqui é esse. Nós estamos aqui por causa do público e que a gente precisa mostrar o problema do próximo. A gente tem que ter empatia. É entender o que aquela família carente precisa, o que as pessoas que estão trazendo as notícias para a gente estão passando. E aí tudo flui. A gente tem que ter empatia.